Quem também não teve um desempenho muito bom, mais uma vez, é esse nosso querido mexicano aqui que está tomando ali um cafezinho, Checo Pérez, é um piloto que, nessa novela de pilotos da Red Bull, de dança das cadeiras dentro da equipe Red Bull, é um piloto também que, infelizmente para ele, não teve um bom final de semana, mais uma vez, classificou mais ou menos, a corrida dele foi uma recuperação muito modesta, ele largou, acho, na primeira corrida em sétimo, oitavo, na segunda corrida por ali também, não evoluiu muito ao longo do final de semana, e o Sérgio Pérez, a gente até falou sobre ele aqui nos últimos programas, o Sérgio Pérez, eu acho que ele vem passando por uma situação extremamente difícil já há bastante tempo, e eu acho que essa dificuldade que vem trazendo um fraco desempenho por parte do Sérgio Pérez, é a combinação, na minha opinião pelo menos, da seguinte coisa, primeiro, ele tem um cara que, na mesma equipe, que é um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1, que é o Max Verstappen, muitos gostam da postura do Verstappen, outros nem tanto da postura do Verstappen, mas uma coisa que eu acho que não dá para negar, é realmente o talento e a velocidade que o Max Verstappen tem, e quando você tem um companheiro de equipe tão forte quanto o Max Verstappen, falando um pouco na posição do Sérgio Pérez, e ao mesmo tempo, você está em uma equipe que tem uma característica de ser uma equipe que coloca uma pressão muito grande e muito negativa no piloto, isso realmente faz com que um problema, que já é a diferença entre o Pérez e o Verstappen, fique ainda maior quando você tem uma pressão negativa. E essa pressão negativa, lógico, como a gente gosta de pontuar, a gente não está lá, mas essa pressão negativa que a gente vê dentro da equipe Red Bull, não só no caso do Sérgio Pérez, no caso de vários pilotos que já passaram pela equipe Red Bull, ela vem muito desse sujeito aqui, que está na tela para vocês, que é o nosso querido Dr. Marco, que está tendo aí uma certa desavença com o Christian Rory nas mídias sociais nas últimas semanas, e eu diria o porquê do Dr. Marco. Antes de falar do Dr. Marco, eu vou falar uma coisa que tem a ver com o Dr. Marco, que é o seguinte, eu até contei essa história aqui uma vez, no Traduzindo, vou falar rapidamente para vocês, uma história que aconteceu comigo. Eu, há muitos anos atrás, eu corria na Austrália, eu morei na Austrália, e eu sempre me interessei muito por preparação física, até porque, para você correr, você tem que estar bem preparado e tudo, mais uma vez eu participei de um treinamento, de um evento, que era o seguinte, pegaram esportistas de diferentes modalidades e fizeram uma série de testes com esses esportistas de diferentes modalidades. Então, tinha jogador de rugby, isso foi na Austrália, tinha um cara que era de atletismo, tinha um cara que era de 100 metros rasos, tinha um cara que era maratonista, tinha um da ginástica olímpica, e eu estava lá como piloto. Então, foram dois dias de treinamento, treinamentos físicos e psicológicos, e muito legal, porque a gente vê a diferença de habilidades e de coisas que diferentes esportes precisam, ali uma especificação no treinamento e tudo mais. E nesse treinamento, aconteceram coisas que me chamaram muito a atenção, e teve um teste em específico, que esse é o que eu quero me referir e quero destacar. A gente fez uma série de treinos físicos, por exemplo, 100 metros rasos, correr 3 quilômetros, flexão, barra, uma série de treinamentos, e teve uma parte lá que era o seguinte, os professores, os treinadores, colocavam uma placa de madeira no chão, de mais ou menos, sei lá, uns 30 a 40 centímetros de espessura, talvez uns 3, 4 metros de distância, de comprimento, e a gente tinha que passar andando, a placa de madeira no chão, a gente tinha que passar andando por essa placa de madeira. E diante de tantos testes difíceis que a gente vinha fazendo naqueles dias, isso era uma coisa muito fácil, você andar em cima de uma placa de madeira no chão, eu fiz ali, todo mundo fez, inclusive tem a parte até engraçada nesse momento, o atleta da ginástica olímpica, a gente acabou ficando todo mundo amigo naquele momento, ali brincando um pouco, o da ginástica olímpica, ele pegou, ele plantou a bananeira e foi de cabeça para baixo nessa placa, andando pelo chão. E o exercício seguinte foi o seguinte, os treinadores pegaram essa mesma placa de madeira, elevaram a mais ou menos uns 3, 4 metros de altura, e você tinha que atravessar a 3, 4 metros de altura, embaixo, obviamente tinha um colchão, tudo, nessa mesma placa de madeira. E todo mundo que tinha executado esse exercício no chão com extrema facilidade, quando chegou a 3, 4 metros de altura, todo mundo teve uma certa dificuldade de fazer esse mesmo exercício teoricamente fácil. Para vocês terem ideia, esse atleta da ginástica olímpica, que no chão ele atravessou de cabeça para baixo, a 3, 4 metros de altura, não é que ele não foi de cabeça para baixo, ele nem subiu, ele ficou com medo de subir na plataforma e atravessar essa madeira a 3, 4 metros de altura. E o professor naquele momento explicou uma coisa que obviamente tinha ficado muito nítida para a gente. O mesmo exercício, um exercício fácil, porém, numa situação diferente, num ambiente diferente, naquele caso, numa altura diferente, trouxe uma emoção diferente para quem estava executando o exercício. Eu, por exemplo, no chão não tive problema nenhum. Lá em cima, eu fiquei com medo, fiquei com medo da altura, fiquei com medo de cair. Ou seja, o ambiente que você executa uma função, às vezes, até uma função simples, se aquele ambiente te assusta de alguma maneira, te intimida de alguma maneira, você não consegue exercer a mesma função, por mais fácil que ela seja, da mesma maneira. Imagine, então, uma função difícil, que é pilotar um carro de Fórmula 1, que é pilotar ao lado de um cara que nem o Verstappen, que essa missão hoje está no colo do Sérgio Pérez, já esteve no colo do Gasly, já esteve no colo do Albon, dentre outros. Então, realmente, eu acho que essa pressão muito negativa, e que ela é causada por esse sujeito aqui, Dr. Marco, mais uma vez na tela para vocês, e eu acho que isso, realmente, é uma coisa muito ruim. O Dr. Marco, vou fazer aqui um pequeno parênteses também, sobre o Dr. Marco, a gente, de vez em quando, fala sobre ele. O Dr. Marco, esses dias, a gente estava aqui no programa, e eu falei assim, olha, eu até hoje não sei qual é a função do Dr. Marco, eu não sei o que ele faz na Red Bull. E eu digo isso porque, se a gente for parar por um minuto e pensar assim, quem que é o Christian Horner da Mercedes? Quem que é o equivalente ao Christian Horner da equipe Mercedes? Da Mercedes, é o Toto Wolff, da Haas, é o Gunther Steiner, da Ferrari, o Frederico Vasser, dentre outros. Se a gente fizer a mesma pergunta, quem que é o Dr. Marco dessas equipes? Eu não sei responder. Até porque eu não sei o que o Dr. Marco faz. Eu conheço o Dr. Marco muito antes dele entrar na Fórmula 1. Ele tinha uma equipe de Fórmula 3000 quando ocorria de Fórmula 3000. E o que ele fazia naquela época é muito parecido com o que ele faz hoje em dia. E o Dr. Marco, para mim, o que eu vejo dele, eu não sei o que ele agrega para a equipe, agora o que eu vejo dele é sempre uma atitude de uma pessoa, de uma classe que eu tenho um repúdio muito grande, que são os covardes. O Dr. Marco, ele comete covardia com esses meninos que iniciam suas carreiras dentro da equipe Red Bull de uma maneira impressionante. O que ele falava do Gasly, quando o Gasly chegou lá na Red Bull, imagina um menino de 20 e poucos anos que, desde criança, fez tudo o que podia fazer, sacrificou uma série de coisas para chegar na Fórmula 1. E quando chega, o Dr. Marco vai lá e bate, no sentido assim, fazendo declarações extremamente negativas, totalmente desnecessárias, de um Gasly, de um álbum. Então, agora, do Sérgio Pérez, inclusive, esses dias, cometeu uma coisa aí que foi uma xenofobia, se referindo a que o Sérgio Pérez não está andando bem, porque ele falou, inclusive, que era sul-americano. O Sérgio Pérez nem sul-americano é, mas, de qualquer maneira. Então, o Dr. Marco, para mim, ele faz parte dessa classe de pessoas covardes, que é uma classe que, mais uma vez, eu tenho nojo de pessoas que são covardes. Pessoas, homens que embatem em mulheres, adultos, homens ou mulheres que agridem crianças fisicamente ou emocionalmente. Então, realmente, é uma classe que eu tenho muito nojo. Só que o Dr. Marco, ele faz parte de uma classe muito especial dentro da classe dos covardes. Que é um covarde, que é o seguinte. Normalmente, os covardes, eles cometem as suas covardias escondidos. Quando são pegos, falam que não foram eles que fizeram esse tipo de coisa. Então, faz parte de um covarde também, negar o que faz. O Dr. Marco, não. Ele procura o maior microfone e a maior câmera para cometer suas covardias. Aí, ele vai lá, fala mal desses meninos, que fazem parte da equipe dele, a equipe que ele faz parte também. Então, realmente, é um covarde que faz questão de mostrar para o mundo e bater no peito, olha, fui lá e bati em um e falei mal do outro. E eles não podem se defender. Porque esses meninos, esses pilotos, não podem se defender. Esses pilotos têm medo de abrir a boca e falar, poxa, Dr. Marco, como é que você fala assim de mim? E o Dr. Marco, de repente, vai lá e faz alguma coisa que acaba com a carreira desses meninos. Então, realmente, é um cara que eu não sei por mais quanto tempo ele vai ficar no automobilismo. Eu torço para que ele se retire do automobilismo o mais cedo possível, porque a Fórmula 1, o automobilismo, vai ser um mundo muito melhor sem a presença desse cara, que até hoje, o que eu vi ele fazer dentro da Fórmula 1 foi simplesmente cometer covardias. Eu não sei o que ele agrega, eu não sei o que ele faz de bom. Talvez faça alguma coisa de bom, eu simplesmente nunca vi, não sei o que é, mas covardias ele faz com frequência e, aparentemente, tem muito orgulho de fazer isso. Então, realmente, o esporte vai ser melhor sem a presença dele. Legenda por Sônia Ruberti